O escondidinho para mim era meu filho, eu considerava o escondidinho como se fosse meu filho, porque eu sempre falava que o escondidinho tinha a alma, que era a minha alma, a minha alma, que eu representava ali. Mas teve um momento que eu precisava me desligar dele, eu ser um pouco mais livre. E aí foi quando eu fiz isso e a gente traçou um plano e não deu muito certo as linhas do plano que eu tracei junto com o Fernando. Meu nome é Amada, eu participei da primeira temporada do Pesadelo na Cozinha em 2017, eu acho que foi 2017. Aí eu abri a primeira temporada do Pesadelo na Cozinha, que é o escondidinho da Amada. Foi experiência inesquecível, porque na verdade eu não queria participar, eu ficava muito com receio das pessoas conhecerem exatamente como era o meu dia a dia do restaurante, como é trabalhar com o esposo. E eu ficava, o Brasil inteiro vai ver, eu ficava um pouco com medo. Eu sempre tive um sonho de voltar para o Nordeste, que é a cidade escolhida, Aracaju. Por que Aracaju? Porque minha família mora aqui em Aracaju. Eu sou baiana, mas eu vim passar minhas férias aqui em Aracaju. E eu fui para São Paulo por causa do Fernando. O escondidinho, ele foi aparecendo na minha vida, assim, aos poucos. Só que é um trabalho muito árduo. E aí trabalhar com esposa é muito complicado. Eu fiz terapia de casal. E aí é muito cansativo. Eu não tinha folga, eu trabalhava de domingo a domingo. E aí eu falava assim, meu Deus, eu quero voltar para o Nordeste, eu quero voltar para a minha terra, onde minha mãe mora, em caso Aracaju, porque a cidade escolhida foi Aracaju. E aí eu vendi o restaurante em 2019, setembro de 2019. Ela chegou aqui com uma mala cheia de biquíni, cheia de sonhos, e não foi bem assim, né? Ele me enganou bastante. Como? Ele disse que eu não ia trabalhar muito, que ia me dar boa vida, não deu **** nenhuma. O pleno era dar uma boa vida, a gente, nós estamos exaustos. É, vocês são uma tristeza total. Ah, muito, eu só tenho que agradecer, como eu falo para você. Eu aproveitei que eu fiz o programa, né, que a Amada apareceu no programa, que foi a primeira temporada. As pessoas iam lá me visitar, o Brasil inteiro, criança, idoso. E aí com isso aí, com esse book que teve, aí eu falei, tá na hora agora de eu vender. Aí foi quando eu, aí na minha cabeça eu digo, a missão agora já foi cumprida. Sim, mantive o cardápio dele, mantive. O PF do Jacão, eu não trabalhava com escondidinho de camarão. Ele me fez trabalhar com escondidinho de camarão, que é o aroma da moqueca. Eu não vendia escondidinho de frango. Eu já vendia escondidinho vegetariano, que desde a época que quando eu comecei, eu tinha um público vegetariano. E depois, logo após, veio o vegano. Aí o que o Jacão fez foi o de camarão. Eu tinha muito receio de vender escondidinho de camarão, porque eu acho muito perecível. E o escondidinho de frango, porque eu não gosto de frango. Mas aí, ele, com a equipe dele, ele fez um escondidinho maravilhoso. E isso aí é muito, muito mesmo. Eu deixei o PF, uma carne do dia, uma salada e uma salada de feijão verde com queijo coelho. Eu os escondidinho, que são camarão, bacalhau, prango, vegetariano, carne certa. Perfeito, lindo. A sobremesa, a gente fez uma tapioca, uma creme de gojabado, doce de letra, uma tapioca de banana assada. Hum, perfeita. Agora, só falta uma coisa, gente. Pimentar. Pimentar, né? Serem frutos começaram. Eu não gosto de frango, era a minha briga com o Fernando, mas agora eu vou pouco. Isso aqui tá uma delícia. Nossa, isso aqui tá fantástico, Jacão. Nossa, que delícia. Degustar foi fácil, a gente vai tentar fazer o máximo pra reproduzir eles amanhã. Sim. Na verdade, como eu presenciei muitas crises, eu fui diminuindo a quantidade de funcionários, né? Porque quem tomava conta disso não era eu. Era o Fernando, que fazia, assim, eu falava, ele tomava conta do financeiro. Aí, com as crises, a gente foi diminuindo a quantidade de funcionários. Mas o que ficou, ficou o Jefferson e o Amadão. E ela leva as coisas pra casa. Qualquer dia vai levar o Amadão. Chegar em casa vai estar o Amadão na bolsa dela. O Joel também ficou, que era o que lavava a louça. E o estagiário, não. No outro dia ele foi demitido. Esse é meu cozinheiro, meu braço direito. Sou o Jacão, tudo bem? Tudo bom? E você? Sou o Joel. O que você faz aqui? Ficando a pia, lavando as louças. Parece que você vai tomar banho na praia desse jeito. Esse aqui é meu estagiário, Rodrigo. Eu aprendi, junto com a equipe dele, a misturar os ingredientes corretos pra você fazer uma boa comida. Na hora que ele me deu o avental dele, que eu tenho até hoje, na hora que ele me deu o avental, na hora que ele disse que eu tinha que assumir a cozinha, porque eu ficava na cozinha, ficava no salão, ficava na copa, e na hora que eu fui pegar os clientes na calçada. Chegou. Vamos. Chegou. Já chegou, chegou. O que vocês acham? Vamos. Eu fiz com todo carinho, com todo amor. Por favor, voltem. Tá aqui tudo certinho? A colher, bom apetite, tá? Desculpa. Licença. Eles voltaram, eu fiquei constrangido, emocionado, assim. Ah, porque eu tô vendo o sofrimento da minha mulher, né? Foi quando eu vi Jacquin a primeira vez. Falei, ai meu Deus, esse homem que eu chamava, ele andava parecendo um pinguim. Mas depois eu fui me acostumando com ele. Amada? Amada? Já vai! Venha! Olá! Olá, tudo bom? Como vai? Você é a famosa Amada? É, as pessoas falam, né? Pro público, eu acho que o mais tenso que eu recebo, assim, muito direto, foi quando o Fernando brigou com o pai dele. Sai daqui, eu não quero falar com você. Você tá atrapalhando, p***. É minha vida! Você tá atrapalhando, sai daqui! É, eu peguei várias crises, né? Várias crises. Então a gente foi melhorando, assim, aos poucos. Mas, é... Porque eu tinha muita dívida. Eu pegava muito dinheiro no banco, entendeu? Emprestado. Porque quem cuidava do financeiro não era Amada, era o Fernando. E aí, assim, foi melhorando, assim, aos poucos. A gente ia pagando, assim, aos poucos. Só que o banco tem muitos juros, né? Mas, mesmo assim, eu já queria vender o restaurante. Eu já não queria mais estar ali trabalhando e estar morando em São Paulo. Eu já não queria mais. Eu queria voltar pro Nordeste. A gente fez um plano, né? De vida, assim... Vamos vender o restaurante. Vamos voltar pro Nordeste, né? Que é a cidade onde minha mãe mora. E, assim, é... A gente tentou, porque... Alguns momentos. Aí veio a pandemia. E eu tô separada do Fernando há oito meses. Além da relação que eu tenho com meu marido, que já é difícil. O pai dele ainda vem pra cá pra estragar o dia. Agora eu vou falar de novo. Fernando, você não acha que ela está carregando muita coisa pesada lá no corpo, nas costas dela? Pode ser que é a culpa de vocês também, que ela quer fazer tudo e nada. E depois ela reclama que eu vou chamar de gastronomia. Mas houve mais elas com o prato na mão que com o panela. Olha... Ser feliz, hein? Porque eu passei perrengue... Não só eu, né? Muita gente passou o maior perrengue nessa pandemia. Agora eu tô começando menos que o zero. Hoje eu trabalho em nenhum restaurante. Que é bem concentrado aqui em Aracaso. Mas eu não tô na cozinha. Eu não trabalho na cozinha. Eu trabalho no salão. E assim, eu tô buscando o novo. E tentando buscar a minha vida, entendeu? Eu me liguei de novo. O escondidinho pra mim era meu filho, entendeu? Eu considerava, assim... O escondidinho como se fosse o meu filho. Porque eu sempre falava que o escondidinho tinha a alma. Que era a minha alma. A minha alma que eu representava ali. Mas teve um momento que eu precisava me desligar dele. E eu pensei um pouco mais livre. E aí foi quando eu fiz isso. E a gente traçou um plano. E não deu muito certo as linhas do plano que eu tracei junto com o Fernando. Aí veio a pandemia. Aí veio muito desgaste. E aí agora eu tô buscando outro momento da vida. E eu também tô tentando, sabe? Dia a dia.